O que é o gatinho vindo ali? Não sei, mas ele é muito lindo É, meu amigo, você chegou chegando Eu não ligo pra essa coisa de popularidade, você sabe como é, né? Sei, não gosto de chamar atenção Mas mesmo assim, você tentando, pelo visto, não consegue Também, não posso fazer nada se eu sou bonito Convencido nem um pouco, ele Só falou verdades, caro amigo Cunco? Você tá bem? Quem é aquela garota? Ah, aquela? É só nerd Se preocupa não, que você não vai nem notar a existência dela Assim como todos os outros Eu nunca esqueceria uma beleza como aquela Ai, Cunco, você é muito... Espera, o que você disse? Tá dizendo que gostou da nerd? Não sei como você não gosta Ela é muito linda Qual é, Cunco? Qualquer uma, mas logo ela? Algum problema? Ela vai estragar sua reputação Já disse que não ligo pra isso Ei, onde é que você vai, Cunco? Tô indo ver se aquela belezinha ali que sai comigo Ah, opa! Cuidado! Uma beleza dessas não pode se machucar Não vai me responder? Nenhum, obrigado Nossa, que mal educada você Sabia que é feio ignorar os coleguinhas? SN, não? O que acha da gente sair? Me responde, gatinha Pelo visto a gatinha tem voz Não, eu nunca faria isso com você, gata Te garanto que eu não sou igual a ele Olha, se quiser aceitar meu convite Me espera antes de ir embora Eu espero que aceite a gatinha Bye Olha, cara Eu vou entrar Tenho certeza que ela não vem Pode ir Mas eu não vou desistir, não Boa sorte, então Ah, SN Sabia que viria Por que demorou tanto? Tava esperando de mim ir embora É, faz sentido Então Vamos? Eu prometo não fazer nada Sobe aí Sim Sobe aí A gente vai de moto Ou tá com medo Não se preocupe Eu não vou deixar você cair Segura Preparada? Bora lá Se segura E... É entregue E gostou do passeio? Eu falei que não era uma pessoa ruim Nos vemos amanhã? Ah, ei É sim Espera aí Te vejo amanhã, gatinha Procurando o que é meu? Não se faça de sonsa, garota Sabemos que você saiu com ele ontem O Jungkook é nosso Pode tirar o olho, talarica Ele não queria que era uma nerd que nem você Não é, meninas? Sim Deixe essa nerd aí Vamos embora Se isso te deixar melhor O que elas falaram é pura mentira Oi O Jungkook não é de levar qualquer uma na moto dele Ele gostou de você de verdade Talvez você não acredite em mim Por ter te zoado muito, mas Eu tô tentando te ajudar E se isso te fazer se sentir melhor Tem alguém te esperando lá fora Você só vai saber indo E aí Achou mesmo que eu não iria te ver depois daquilo ontem, gatinha Vem aqui, vem Sobe aí Temos um lugar pra ir Foda-se a aula Temos coisas mais importantes pra fazer Temos um lugar pra ir Vamos lá Temos um lugar pra ir Temos um lugar pra ir Obvete O que ela ia te rar E aí Temos um lugar pra ir